Fala aí, o cara ele chamou pra ir pra igreja Mão Diga aí como foi direito O pastor Mas você vai falar assim Você diz assim ó Fale Russinho da Bahia e pôr voa dela goinha Não, não quis não Tá bom, tá bom Fale Russinho da Bahia De povoar da Lagoinha Povoar da Lagoinha E Rezinho confere E Rezinho confere Vai lá Oi Foi o que que ele chamou pra ir pra igreja Eu sou Russinho da Bahia Me chamaram pra ir pra igreja Eu sou corno Bebo cachaça Tio rabo de cachaçeiro Aí eu ia passando ali Aí apareceu a porra Um amigo do Russinho da Bahia pô Cachaçeiro que não é eu Russinho da Bahia vai pra igreja E ele vende botijão Eita sede dos infernos Aí eu cheguei assim Eu cheguei maluco Vá pra igreja você Aí ele falou Vá pra igreja que Deus te ama Eu falei Oi Que igreja é a sua? Que igreja é a sua? Ele falou A minha igreja É penteio encostado A minha igreja É penteio encostado É penteio encostado